Para quem não sabe, o conserto existe em a base de troca de placas, onde você vai trocando as placas aí do inversor de frequência soft start com o objetivo de consertar os equipamentos. E existe o conserto à base de componentes, quando você vai diretamente lá no CI, você encontra o problema através de testes, através de testes em sistemas, no sistema de gatilho, no sistema de fontes, você vai testando, testando, até você encontrar o componente, testes validados e aprovados que nós realizamos aqui. E os especialistas em drives aí, vem realizando esses testes. E aí depois você encontrou o componente com o problema, tá, beleza, encontrei agora, onde é que vai comprar, como vai comprar? Eu vou mostrar algumas lojas aqui, via exemplos, alguns sites que vocês podem estar comprando componentes, mas não necessariamente só existem esses que eu vou mostrar nessa live, tem vários outros. E quais os tipos de lojas que existem? Existe o mercado livre, onde o mercado livre você compra componentes, só que os fornecedores que estão no mercado livre são fornecedores nacionais. E os fornecedores que eu vou mostrar são fornecedores internacionais, são fornecedores de fora do Brasil. Eu vou estar mostrando dois sites para vocês, vou estar comprando no carrinho, botando no carrinho componentes, alguns componentes aqui para vocês. Os sites que eu vou estar falando vai ser o Alien Express, e eu vou estar falando o site da Mouser.com. Vou abrir ele, vou mostrar como que compra, vou até adicionar no carrinho, vou deixar só pronto para estar preenchendo os dados da conta, ou boleto, gerar boleto, para estar vocês adquirindo. E vou estar falando o processo para frente, o que você tem que cuidar. E qual que é a diferença entre comprar importado ou comprar no mercado local? Existem várias diferenças. A principal diferença de comprar no mercado importado ou local, é que o importado demora um pouco mais para chegar. Normalmente é mais barato, e vale a pena, consequentemente, porque é mais barato, vale a pena comprar em lotes, componentes em lotes. E quando você tem um certo período já, conhece bem seus clientes, eu vou estar passando inclusive alguns componentes muito interessantes para você deixar no estoque, vale a pena você comprar nesse mercado de importação. Porque demora um pouco para chegar, mas depois você compra num preço bom, e aí você tem no estoque para estar atendendo aí na sua emergência esse componente. E lembrando, né, meu papel aqui não é obrigar a comprar exatamente nesses sites. Existem vários outros, eu vou mostrar o AliExpress e a Mouser.com, mas você pode comprar no Alibaba, na Shopee, no Alibaba, na Shopee, esses sites internacionais que também eu já comprei e são aí de confiança, ok? E eu também vou estar mostrando nessa live apenas componentes que são difíceis de você encontrar na eletrônica da sua cidade. Falando de inversor de frequência off-starter. Ou seja, eu não vou estar mostrando aqui resistores, não vou estar mostrando varistor ou capacitor. Apenas o capacitor cerâmico SMD e resistor SMD, ok? Então vale a pena você considerar a lista que eu vou passar para vocês aqui. não está incluindo esses itens, porque esses itens você acha no mercado aí da sua eletrônica da sua cidade. E por que saber comprar na internet é bom? Bom, pessoal, você sabendo comprar na internet, tendo essa insegurança, você consegue economizar dinheiro e consegue uma margem líquida melhor de faturamento no seu conserto. Você tendo essa segurança e você também não deixa de consertar equipamento, porque você não sabe onde comprar componente. Você sabendo comprar na internet, você vai achar qualquer tipo de componente que tem no inversor de frequência. Com exceção aos processamentos, né? Que a gente sabe que é muito dedicado do inversor de frequência soft-starter. E eu vou mostrar também exemplos de compras da Mouser e do AliExpress. Exemplos aqui históricos que eu tenho no login e sem aqui que eu comprei. Vou estar mostrando para vocês exemplos, ok? Mouser e do AliExpress. Mouser e do AliExpress.